Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô na rua. Hoje é vlog na rua, não é uma brincadeira, hoje é dia de bastidores do CBLOL. Cara, eu não sei se esse microfone, esse áudio vai ficar bom. Nunca testei esse microfone na rua, mas todo mundo fala que ele é muito bom, então vamos testar, né? Estamos indo pro estúdio, mais quatro joguinhos do CBLOL hoje, começando a semana dois. Vai ter o nosso querido bolão e eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores pra vocês, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora que bora! Os troféus da Brault. Vamos lá, galera, fazer o balão dos casters antes de todo mundo ir almoçar, começar aqui com o gruntar. já, né, pra dar liberdade pra vocês, poderem fazer o que vocês quiserem, né? Fala os jogos aí. Eita, calma, focagem cancelada aqui, deixa ver o que aconteceu. Redemption e Fúria. Não tem careca porra nenhuma, meu irmão. Agora tava gravando, tô ligado. Cabelo pra caralho. É, careca é o colóxio. Tem cabelo, um monte de cabelo. Vamos lá, gruntar, começando com Redemption e Fúria, logo depois INTZ e Kabum, depois nós temos Pen Cade e no final Fla e PRG. Redemption e Fúria, Minervinha não vai jogar, então eu acho que vai mais pra Redemption. INTZ contra Kabum. INTZ, tá muito difícil apostar na Kabum. Eu acho que acabou, vai melhorar, mas por enquanto INTZ. Pen? Pen Cade. Pen Cade. Cara, esse pra mim foi o mais difícil, mas eu vou de Pen. PEN. Voltei em Pen. Achei que a Pen melhorou no domingo passado. É, melhorou um pouco. E o último, Flamengo contra a Prod. Muito difícil também, cara. Acho que é o jogo da semana aí. Eu vou de Flamengo, apesar de eu achar que vai ser um jogaço, bem equilibrado. Beleza, valeu. Passar pro Murilão, Capitão, Takeshão. Primeiro game, Redemption. Acho que os caras jogaram bem na primeira semana e o Stinga também não sei como é que vai ser. O segundo jogo é... Uuuuh! Faz essa cara de novo. O segundo jogo é INTZ Kabum, né? A INTZ, embora esteja muito decepcionado, eu acho que é a gente de INTZ. Terceiro jogo, Pen e Cade, né? Cade, Cade, Cade. Cade, quem? Cade, Cade. Vai de Pen. Pen. O Cade também jogou mal. E o último jogo eu vou de Flamengo. Vou de Flamengo. Eu já entendi. Já, você pode juntar. Já. Rapunzinho! Eu vou manter. Com esse gesto de fundo, tá bom, muito bonito essa imagem. Deixa eu deixar ele mais aparente aqui. Aí, boa. Tá bom foi conferir o que ele tinha mudado. Eu queria ver se eu ia mudar ou não. Mas é que eu fiquei com RDP no primeiro. Aham. Não vou mudar nenhum esse ali. Não, tá. RDP. O segundo foi INTZ. INTZ. Qual aconteceu junto? É, Pen Cade. Pen, foi Pen. No último... Vai PRG. Claro, claro. Olha quem tá aqui. Ligue nóia. Vocês conhecem a face do Niven News? Bom dia. Que coisa mais linda. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo com você. Também. Tudo bem. Hoje eu vou assistir assim. Cara, você é uma câmera muito evoluída. Vamos pro jogo. É verdade. A gente me tirou de todos os meus negócios. Ah, é? Jester Varus. Tudo bom? Tudo bem? Bem, bem. Eu vou apostar já. Vai, é, cheque. Não, hoje vai ter muito palpite igual aqui. É difícil. Eu vou de Redemption. Aí o segundo jogo é INTZ. Isso, INTZ e Cabo. Aí eu vou de terceiro jogo, Pen. E fecho com Flamengo. Mas acho que vai ser um jogão último jogo. Vai ser legal. Tá bom, obrigado, viu? Não, não. Não, não. A gente veio muito mais fácil. Não, não. Cris. É, bom dia. Sua vez de apostar. Bom dia, tudo bem? Tudo. Tudo bem. Vamos lá, Cris. Nós começamos aí com Redemption contra Fúria. Redemption. Ah, Redemption está 2-0, a Fúria 1-1. Redemption. Redemption. Depois nós temos INTZ e Cabo. INTZ. Depois o clássico, Pen contra Cade. Nossa. Pen e Cade. Ele vou na Pen. Bem. Boa. E para terminar, Flamengo contra PRG. Jogão, hein? Jogão. Os dois estão 2-0. Flamengo e PRG. Acho que eu vou de Flamengo. Flamengo? Tá bom, obrigado, Cris. De nada. O Skitch está adial. Ele vai fazer o joinha que for certo e vai fazer o trabalho que for errado. Deixa eu só me concentrar aqui. Vai, Skitch. Segunda-feira. Calma, deixa eu terminar. Boa, Trick Clash. E aí? Terça-feira, segunda-feira não tem. Não tem, é depois do next. Terça-feira é na escuta. Boa. Quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira tem bastidores ou não, não? Boa, quinta. Quinta-feira tem Giro Ligas. Ele anotou. E sexta-feira, meu irmão. É jogo da semana. Isso aí. Boa, caralho. Isso aí, aqui, ó. Tá sabendo. Redição. Aí, Rafa. Tá em dia com o League News. Vai, Skitch. Suas apostas. Tá, é... Eu vou apostar de feixe no seu bolão, porque... Ninguém liga. É FURIA. Peraí, ninguém liga pro bolão do time? Mano, agora que ele vai premiar... Você acha que ele vai? Não vai, não vai. Vai, não vai. No último, ele me prometeu o fone... Não, o único que eu prometi o primeiro é o Premiere. Vocês são muito injustos. Não, eu falei que ele ia tentar pegar um fone naquela vez. Vai aí que eu tô com o fone, vai. Deixa a gente sair, vai. Mas não, é... FURIA, NTZ, PEN e FLA. FURIA, NTZ, PEN e FLA. Vai, Chef, faz o seu então, rápido. FURIA é uma FURIA. FURIA. Vai na FURIA. Não, Chris. Pro Game. Pro Game é o último jogo. Tô zoando. E nem é Pro Game. É Redemption. Redemption, PEN é o terceiro, INTZ, Painho, Jogos e Flamengo. Tá bom, valeu. Falta o melão. Cadê o melão? O melão já foi embora. Não, vai voltar o melão. Não, vai fazer os meus aqui, depois eu pego o do melão. Vamos lá, então. Eu vou de Redemption, INTZ, PEN e FLA. Não vou mudar essas apostas, não. Igual eu fiz lá no site do Law Sports. Acho que hoje não tem como mudar. Amanhã talvez aqui a gente mude, né? Mas é isso, eu vou procurar o melão e vou fazer a aposta com ele. Melão, você foi o único que não fez as suas apostas ainda. Não? Não. Então esteja assim. Tá bom. Aqueles apostos, então vamos lá. Melão, Redemption e FVURIA. É FVURIA. Redemption. Redemption. INTZ e KBAN. E... Que? INTZ e KBAN. INTZ. E o Tampoco sem caminho. PEN e CAGE. E o Tampoco só da cueca. PEN? E no final, Fly e PRG. PRG. Muito obrigado, viu? De nada. O GSTV tá maquiando. Não, mas só agora eu tinha... Ele tá ficando bonito? É uma rebocada, né? Que a gente chama. Ele é lindo. Eu amo o GSTV. Não, mas ele tá ficando bonito? Ele é lindo. Eu amo o GSTV. Com o tempo. Com o tempo. O tempo tá me deixando mais bonito. Ele tá ajudando. Tá, tá. Opa. Aos 40 anos eu vou estar no pico. Boa. Cagatíssimo. Obrigado, Cris. Bom, galera. Então é isso. Acabei não gravando muita coisa hoje no Bastidores. Porque eu fiz o jogo 2 e o jogo 4. Aí, nesse intervalo, eu fui comer um negócio, assistir o jogo. Acabei não indo lá no estúdio gravar. Mas, espero que vocês tenham curtido. Foi um pouco dos bolão, principalmente. Tá difícil acertar o bolão. O ano começou muito complicado pras apostas. Mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E, claro, compartilhar com os amigos. Valeu. Até amanhã. Amanhã, no vídeo de amanhã, no vídeo de domingo, a tabela vai estar atualizada. Beleza? Valeu. Fui.